Lembra que eu falei pra você afunilar a sua dificuldade? Então, uma coisa você falar pra mim assim, Eduardo, eu estou tendo dificuldade em português. Português tá no topo, é a matéria. Isso você falar pra mim não quer dizer nada, porque a gente não... Cara, como vai saber o que você tá tendo dificuldade? Beleza, vamos descer um nível, vamos descer um degrau aqui. Eduardo, eu estou com dificuldade em sintaxe. Opa, também não quer dizer nada. A gente saiu desse nível e desceu pra mais um. Legal, dentro da sintaxe a gente tem crase, tem regência, tem concordância, tem modos verbais, enfim, tem uma porrada de outros assuntos. Legal? Eduardo, estou com dificuldade em português, sintaxe, no que tange a crase. Opa, também não quer dizer nada. Olha só que loucura. Português, sintaxe, crase. Dentro da crase existem três tipos de regras, né? As facultativas, as proibidas e as obrigatórias. É aí que começa o X da questão pra você identificar aonde você tá errando. Dentro dessas três regras, qual que você tá vendo que você tem mais dificuldade? É proibida, obrigatória ou facultativa? Ah, Eduardo, eu, cara, eu esqueço sempre sobre a regra facultativa. Opa, então é aí que tá a raiz do problema. Então a gente foi afunilando a dificuldade até chegar um ponto que a gente não tem mais pra onde ir. E a gente detectou que o seu mau desempenho dentro da sintaxe, no que tange também a matéria de português, é esse ponto de crase no que tange a facultativa. Então, você viu que a gente foi afunilando, 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 chegamos na raiz do problema. Isso daqui é um exemplo que você tem que fazer, não só com português, mas com qualquer outra disciplina que você tem que prestar aí pra sua prova, que estudar pra sua prova. Por quê? Porque os alunos, eles chegam e falam muito disso, né? Ah, Eduardo, eu estou com dificuldade em direito administrativo. Não quer dizer nada. Ah, estou com dificuldade em direito administrativo no tópico de poderes da administração. Não quer dizer nada. Existem vários poderes da administração. Um exemplo. E quanto mais a gente vai afunilando, até chegar no ponto da raiz, aí a gente consegue criar uma manutenção, corrigir os nossos erros e ver realmente se a gente vai conseguir evoluir ou estagnar no nosso processo. Então, por exemplo, se você está com essa dificuldade de português, tem que ir na raiz do problema. Não adianta a gente falar assim, ó. Ah, Eduardo, eu não sei mais o que eu faço pra estudar português. Não entra na minha cabeça. Mas o que não entra na sua cabeça? Porque, às vezes, você lendo um texto, você compreende. Mas você não consegue interpretar aquele texto ali e responder as questões. Também tem isso. Outra coisa que os alunos confundem bastante. Interpretação de texto com compreensão de texto. São coisas totalmente diferentes. Compreensão de texto é aquilo que o autor colocou explícito ali no texto. Eu peguei o texto, eu li ele, está ali a resposta. Ponto. Interpretação de texto é o que o Douglas está deduzindo sobre o que o autor escreveu. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. Porque, às vezes, a sua cabeça, a sua que eu diga assim, a sua, a minha, de todo mundo, é meia doida. Começa a inventar um monte de coisa, né? E quando começa a viajar muito nas ideias, não há certa questão. Agora, quando você bate muitas questões, tá? Que é o que? Você ativar realmente a sua criatividade de interpretar um texto e resolver a questão. Porque a resolução da questão, ela via de regra, ela tem que ser compreendida do texto. Tem que ser, tem que estar uma ligação do texto. Sim ou não? Tem que fazer sentido. Sim. Né? Só que, às vezes, você tem que entender o seguinte. Fazer um filtro, tá? Eu não estou acertando essa questão de prova de português. Por que será, cara? Será que é falta de teoria? Será que eu não estou tendo atenção ao ler o enunciado ou até mesmo o texto? Será que está me faltando revisar o conteúdo para fixar melhor as ideias? O que está faltando? Você já parou em algum momento? Tipo assim, deu um passo para trás e pensou. Por que eu estou errando tanto? E analisou todo o processo? Já parou pensar nisso? Mas, assim, é importante a gente entender, Douglas. A forma que você está colocando a informação da matéria de português na sua cabeça. Porque se você não tiver clara, deixar ela bem limpa na sua mente, dificilmente você vai conseguir resgatar essa informação. Então, a intenção é a gente identificar, não só português, mas qualquer outra matéria, como que você está estudando, como que você está absorvendo. Por isso que a sabatina vai te ajudar bastante nisso. Quando eu começar a te perguntar, você vai ver semana que vem, quando eu começar a te perguntar algumas coisas, cara, é insights. São gatilhos mentais. Então, vai ter um enunciado na tela, eu vou começar a fazer perguntas para você. Então, ali já vai ser como gatilho para você recordar aquilo que você estudou. Então, às vezes vai dar confusão mental, você acha que é uma coisa, vai achar que é outra, vai responder outra. Você vai confundir, às vezes, os assuntos. Acontece isso, normal. Mas o interessante é você saber pensar, saber raciocinar sobre aquilo que você está estudando. Isso é o mais importante de tudo. Então, sempre no final de cada ciclo de estudos, você tem que se auto-perguntar sobre aquele assunto que você estudou e também responder. Uma resposta simples, direta, sem enrolação e do seu jeito. Tem que ser do seu jeito. Porque o seu jeito é que vai fazer você lembrar no momento da prova do conteúdo. Entendeu o negócio?